Olá pessoal, na aula de hoje vou fortalecer a minha lombar, vou fortalecer os glúteos, eu vou fortalecer o corpo. Por que eu tenho que fortalecer esses três lugares em específico? Porque eu tenho uma hernia de disco, eu tenho um abaulamento discal, eu tenho uma protusão discal, eu tenho um problema degenerativo no quadril, né? Então se você se identificou com todos esses problemas aí, ou um deles, você vai poder fazer. Ah, detalhe, eu esqueci, você que tem o piriforme, né? Busca o piriforme estando pisoteado aí, devido a hernia de disco, nervo, ciático, inflamado. Então faça essa aula. Além de tudo isso, pessoal, volto a repetir, Clube Quero Treinar, uma plataforma específica para quem tem hernia de disco. Começando do zero, é a principal aula com 30 aulas passo a passo para você se livrar de uma vez por todas da sua hernia de disco. Você vai ter um acompanhamento direto comigo. Eu sou Mario Black, personal trainer e quiropata. Trabalho aí há 30 anos com aulas específicas e tirando você de situações críticas, como uma hernia de disco e o nervo ciático, inflamado, evitando que você vá para uma mesa de cirurgia ou fique aí tomando remédio pela vida inteira e nada adiantando, certo? Então vou deixar o link aqui embaixo de R$ 685,90 por apenas R$ 85,00, até enquanto durarem as vagas. Então corram, pessoal! Bem, vamos lá! Vamos começar alongando e descomprimindo a nossa lombar, que é aquele que a gente deita e abraça as duas pernas, tá? Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, faça junto comigo do início ao fim. Ah, não se esquece de dar aquele like também, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para muitas pessoas, tá pessoal? Ajuda o canal a chegar a um milhão de seguidores. Seguidores! E vamos que vamos! Agora, pessoal, ó! Por isso que eu tô segurando por baixo, né? Ó, eu vou fazer esse movimento para um dos lados, ó, levanta o bumbum e, ó, vai girando para o outro lado. Desse jeito, é um trabalho de mobilidade para descomprimir a sua lombar. Então começa aí descomprimindo a nossa querida lombar, querida e dolorida, em muitos casos, da lombar. Então, ó! Para o outro lado agora, ó! Um movimento bem curto, né, pessoal? Ó! Agora, coloca os dois pés no chão, né, os dois braços, as duas mãos, ó, lá, não encosta no chão, tá? Estica lá para trás, acima da cabeça e, ó, eu vou criar um arco na minha lombar, ó, esse buraco aqui, ó, vai levantando aqui até você ficar aí, ó, arqueado, dessa forma, e contrai o abdômen também. Você tá descomprimindo todo o quadrante lombar. Respira! Volta bem devagar, pessoal! E agora, abraça as duas pernas novamente por baixo para compensar esse esforço de hiperextensão da nossa coluna, tá, pessoal? Esse é um alongamento que vocês podem fazer o dia inteiro, antes de dormir, principalmente, que é para vocês não terem essas dores que vocês sentem desconforto ao dormir, né? Então, ó! Agora, pessoal, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ficar na posição fetal, aquela que vocês... Coloca o joelho aqui no chão, senta sobre os calcanhares o máximo que você conseguir, relaxa, peça no chão, braços para trás, relaxa os ombros e, ó... Agora, pessoal, fica nessa posição aqui, ó... Cotovelos no chão, né, ó... Eu vou fazer o movimento de exercícios para glúteos, tá? Só que é bem devagar, ó... Sobe, contrai o abdômen e fica lá! Dez, nove, oito... Contrai o abdômen! Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Volta a perna! A outra agora! Sobe a outra! Contrai o bumbum! Contrai o abdômen! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Volta! Mais uma vez a outra perna! Vamos lá! Dez, contrai o abdômen! Abdômen, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Volta a perna! A outra! Dez, nove, oito... Dois, um... Volta! Agora a outra perna só que esticada, ó... Estica! Ponta dos pés apontando para o chão! Contrai o abdômen! E agora vocês vão fazer pulsando lá em cima, ó... Dez, nove, oito... Contrai o abdômen! Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Volta a outra perna! Estica primeiro, ponta dos dedos do pé apontando para o chão! E dez, lá em cima, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Volta as duas pernas! Senta sobre os calcanhares, pessoal, ó... Braços para trás! Respirem! Sabe por que os glúteos de vocês doeram nesses exercícios, nessa sequência? Porque os glúteos estão fracos! Devido o nervo ciático nascer lá, acima do bumbum, fica fraco! Nervo ciático, hérnia de disco, problema de artrose, artrite no quadril... E agora, vamos deixar de conversa, gente... Porque vamos fazer o principal! Fortalecer, ó... Essa parte lateral aqui, ó... Então, vocês que têm aí... Esse pinçamento do piriforme, vai ser ótimo também! Então, ó... A posição é a mesma... Só que aí, vocês vão colocar as duas mãos aqui no chão... Né, ó... E essa... Vou fazer a perna direita e você também! Já que vou fazer a perna direita, pessoal, ó... Vocês vão colocar essa mão direita mais afastada... Né, ó... E vamos fazer aqui... Uma... Duas... Três... Sobe bem a perna, ó... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Contra o abdômen... Nove... E dez... Agora, troca as mãos, né... Ó... A outra lá no chão... E, ó... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez... Senta sobre os calcanhares... Senta sobre os calcanhares... Volta a posição... Repete... Mais uma vez, ó... Dez... Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... A outra perna... Outra mão lá no chão... Três... Dois... Um... Vai... Dez... Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Agora, já deita com as pernas abraçadas... Né... Abraça as duas pernas... Mais uma vez, pessoal... Volta a colocar os dois pés no chão... Estica os dois braços lá em cima... E vamos fazer o arco novamente aí na lombar, ó... Né, ó... Levanta aqui... Abraça as duas pernas mais uma vez, pessoal... Vocês agora vão descansar por um minuto... Acabaram-se aí... Um minuto... Descanso... Abraçando assim... Esticando as duas pernas no chão... E aí vocês repetem mais uma vez... Três vezes todo esse vídeo... Então, pausou... Né... Já começa ele de novo... E depois descansar o minuto... Certo? Então, um grande abraço a todos, pessoal... E se vocês querem ser meu aluno... Não se esquece... Seiscentos e oitenta e cinco e noventa... Na plataforma da Eduz... Está por oitenta e cinco reais... Até acabarem as vagas... Esse mês de dezembro... Vou procurar deixar... Esse valor... Para que todos consigam entrar e começar... Dois mil e vinte e quatro... Sem dor na coluna... Sigam-me lá também no Instagram... Arroba Quero Treinar... E dá só uma olhada nos destaques... Dos meus alunos... Que se livraram de uma hernia de disco... Após até médicos... Marcarem cirurgias para eles... Fizeram começando do zero... E não precisaram simplesmente... De fazer cirurgia... Então, um grande abraço a todos vocês... E... Seja meu aluno... Aqui na descrição... Faça parte... Fui!